Um médico, um engenheiro capacitado, um bom mecânico, um produtor que sabe plantar, colher resultado, um artista criativo que emociona o público, um cientista inovador que abre fronteiras, um mestre de obra experiente, um programador de dados e seu mundo complexo, um servidor público dedicado às causas da sociedade. Todas as nossas vocações precisam do conhecimento para que se transforme em uma profissão, em oportunidade de trabalho e crescimento pessoal. No começo de tudo, de todas elas, tem sempre a presença inspiradora de uma pessoa, um bom professor. São eles que desde os primeiros anos de estudo, até a faculdade, quem fez, e mesmo depois dela, lidam com nossos sonhos de criança e nos levam pela mão em direção onde a gente quer chegar, o futuro. E também nos ensina a ultrapassar barreiras e desafios e a construir um mundo melhor para todo mundo. E em tempo de pandemia, de restrições enormes e grandes dificuldades, cada professor teve que se reinventar para manter-se intocado o compromisso do mestre com o destino dos seus alunos. Se desdobraram, se multiplicaram mil vezes, dividiram apreensões, angústias, ultrapassaram limites quase intransponíveis. Não foi fácil. Imagina a dificuldade. Mas foi assim que eles conseguiram manter acesa essa chama transformadora do conhecimento. Então, no seu dia, devemos aos professores nosso respeito, nossa gratidão e nosso reconhecimento. Eles não faltaram nesse momento de superação, de renovação e engrandecimento da educação pública e privada. Aprendemos muitas das lições juntos e estamos mais preparados para seguir em frente nessa longa e linda jornada que é educar e formar homens e mulheres de bem. Quero aqui deixar o meu abraço a cada educador do nosso estado. Que Deus abençoe a cada um de vocês e muito obrigado.